Clima de Natal aqui nas lojas, gente. Galerinha. O português acabou de falar, não sei, ele falou portuguesinho. Meu portuguesinho. Clima de Natal, nego. Olha, isso aqui é para a Gabi copiar e fazer lá no Brasil, que ela tem dotes artesanais. Olha que lindo. Falcinho de papel, olha. Olha que lindo. Obrigado. Olha que lindo. Obrigado.